Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Maria toma homem só gargalha Chica, Manicombo também ri do tombo Do homem que tentou pular escondido Acerca de navalha, sua máscara caiu Agora pula pra buscar no fundo do rio Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Mimino travesso A travesti sabe do seu avesso Guarda uma chave dos mil cadeados coloniais E paga o preço E tem a audácia de espalhar seu feitiço Quando gargalha, a cerca de navalha Vira fumaça de incenso de mil flores Contra coloniais Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Memória viva que afrontar A falsa consciência A falsa consciência É dança de estrelas dandaras Que brilham tão forte, que brilham tão forte quanto tentam apagar Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear Travesti é praça linda, mas ninguém quer passear